Ok, vamos lá ver este homem. Vai dar. Não dá-me, gastas boés, puto. Vai dar. Não vou deixar que a chuva me impeça de sair. Grande da Domingos, pá, bom som. Eu sei que vai dar. Se não der não faz sentido eu me preocupar. Viva a vida ao meu ritmo, mas sei que vai dar. Grande da cena do Domingos, pá. Pega o litro, mas sei que vai dar. Mesmo se não der, se eu ponho a minha vida toda em risco. Aos 17 já acreditava que é ser o destino. Paldava-me à escola para tocar a viola, nunca tive tino. Agora canta a minha história até fazer dela o meu hino. Peguei na vida e eu fiz o pino. Dei-lhe uma volta de 180. Deixou parar, hoje um gajo aniscenta. Tudo à pala de uma antiga serpente. Hoje um gajo arrebenta. Pega na cota, comprei-lhe uma prenda. Leva a jantar, paga tudo, nem menta. Por a mãe feliz é que um filho mais tenta. Porque eu sei que errei, mas estou cá para ser melhor. Darte a vida que mereces por todo o suor. De me teres dado vida quando eu estava sem cor. Foste minha amiga quando eu fui o meu pior. Bom baixo. Mas eu estou aqui para ti. Um dia mais tarde compro o que prometi. Levo-te comigo às costas, mas vou tirar-te daqui. Porque passo a passo faço-te voltar a sorrir. Mas eu sei que vai dar. Se não der, não faz sentido. Eu me preocupo. Olha o que há para ali atrás. Viva a vida ao meu ritmo, mas sei que vai dar. Se não der, eu dou um litro, mas sei que vai dar. Mas eu sei que vai dar. Mas eu sei que vai dar. Se não der, não faz sentido. Eu me preocupo. Viva a vida ao meu ritmo, mas sei que vai dar. Estamos lá para adiante. Boas, bro. Dá aí um rosto abusado. Já vou ver. Obrigado. Até já. Se não der, eu dou um litro, mas sei que vai dar. É o que está a ver agora, né? Com o chaval do skate. Eu percebi que era ele. Muito bom, meu. Sim, senhor. Ganda Domingos, pá. Até agora é o meu som favorito do gajo, meu. Vai direto para a playlist. Ganda cena, meu. Fortíssimo. Escrito e interpretado Domingos. Produzido por Tayo G. Guitarras Nuno Melo. Captação Mix & Master. Tayo B. Juskó. Deve ser assim, pá. Não sei se é este o nome. Estúdio Nois. Ou Nois. Não sei. Vídeo. Realizado X e Ramalho. Cinematografia André Pega. Produção. Conceito. Goodfellas Good Music. Agradecimentos. Guelos. Banna. Adriana Ribeiro de Jewelry. Alexandre Tavares. Marco Tavares. Gabriela Ribeiro. Diana Valle. Triqui Costa. KJ. Ida Renner. Interplanetary Funk. Independent Tracks. Santa Cruz Skateboards. Fiz, meu. Boa cena, pá. Grande trabalho do Domingos, meu. Muito forte. Muito forte mesmo.